Vídeo aqui do Monte Royal, Monte Royal, Monte Royal Aqui é a subida para o Monte Royal Em cima tem o Lago dos Castores, é muito legal O pessoal aqui aproveita muito, muito ciclista Olha o binóculo para a gente vir lá, Monte Royal Aquela parte branca lá é o Parque Olímpico Onde foram disputadas as Olimpíadas de Montreal do ano de 1998 parece 96 a 98 Olha a vista de Montreal aqui do Monte Royal Tá bom né moçada